Olá, tudo bem? Meu nome é Alan, sou jornalista e esse é o canal Ingressi na Arte. No vídeo de hoje o assunto é cinema e eu vou falar sobre o filme Manifesto, que estreou ontem aqui nos cinemas brasileiros. Manifesto é um longa dirigido pelo Julia Rosifeldt e interpretado, protagonizado pela Cate Blanchett, que neste filme interpreta 13 personagens. E um personagem diferente do outro, com sotaques diferentes, são personagens como uma marionetista, uma jornalista, uma repórter, um operário, uma pessoa sem teto, personagens estes que falam e declamam uma série de manifestos, são cerca de 50 manifestos, de ideias e movimentos artísticos como o futurismo, o fluxos, o dadaísmo e o dogma. E se você não entende, não desconhece vários desses manifestos, não se preocupe, se liga mesmo ali nas artes, na atuação da Cate Blanchett e também nas ideias que são ditas ali nos textos, que embora tenham sido falados em diversos momentos do século XX, são muito atuais também e falam sobre as questões artísticas que estão em voga nos dias de hoje. E tem várias curiosidades acerca desse filme. Em primeiro lugar, esse filme foi filmado em 11 dias em Berlim, e também nas cidades ao redor da capital da Alemanha. E uma das cenas mais bacanas do filme, quando a Cate Blanchett encarna uma mãe super conservadora e declama ali um manifesto da pop art, ela contracena com o marido e os três filhos dela da vida real. É bem bacana essa cena. Bom, e esse filme, o manifesto, começou na verdade com um projeto artístico para ser exibido em galerias de arte, não no cinema tradicional, e ele estreou em 2015 na Austrália e depois passou por outras cidades, incluindo, por exemplo, Nova York. No ano passado, no finalzinho do ano passado, esteve em cartaz no Park Avenue Amory, um dos espaços culturais da cidade de Nova York. E como eu falei no comecinho do vídeo, o manifesto mostra de novo todo o talento da Cate Blanchett, que já ganhou dois Oscars, um por atriz coadjuvante pelo filme O Aviador e o atriz também principal pelo filme Blue Jasmine, e este é dirigido pelo Woody Allen, do qual eu gosto bastante. E se você quer ver a Cate Blanchett de uma maneira totalmente diferente da do filme em manifesto, eu recomendo que você assista ao filme, o mais novo filme do super-herói Thor, o super-herói do Martelo, no qual ela interpreta a vilã, ou seja, é um personagem totalmente diferente dos personagens que ela interpreta em manifesto. Lembrando que não é a primeira vez que a Cate Blanchett entra aí no mercado de grandes filmes de blockbusters. Ela esteve, por exemplo, na sequência, né, do Senhor dos Anéis, esteve também em um dos filmes do Indiana Jones, tá certo? Eu fico por aqui, na próxima terça-feira eu volto aqui com um novo vídeo, e se você gostou desse vídeo, compartilha essa ideia, assine o canal, vá assistir ao filme manifesto, ao filme Thor, ou seja, vai ao cinema, e é isso, até a próxima, tchau, tchau.